Gente, estamos aqui, Semana Maluca bombando, vai ser meu dia, essa coisa... Semana Maluca tem que ter o GD, porque eu não sou muito normal não, e aqui também dá uma vibe. Você é assim desde pequeno? Desde pequenininho. Pois é, gente, eu trouxe ele pra brincar comigo, com duas brincadeiras bem legais, a primeira é de leitura labial. Você é bom de leitura labial? Sou. Eu não já te disse antes das gravações aqui? Te disse. Maluca! Eu vou botar esse fone no Gabriel, botar uma música bem mala. Um fone! Uma música bem mala. Não dá uma música séria de perder. Uma música bem mala, eu vou falar de fraseira, mas tenho que tentar adivinhar. Tá valendo? Pode botar? Bora! A primeira frase é a seguinte. Vai dizer a frase agora. Se a vida se tornar uma barra que seja de chocolate. Se a vida se tornar uma barra que seja de chocolate. A vida te dá uma pá e você, Judas, como é? Se a vida se tornar uma barra que seja de chocolate. Porque o sotaque do Rio, ele faz... Se a vida te dá uma... Se a vida te dá uma... Uma barra. Uma barra que seja de chocolate. Se a vida te dá uma pá e a costura. Se o tempo curasse, as farmácias venderiam relógios. Peraí! Que esse ladrão... Se o tempo curasse, as farmácias venderiam relógios. Caralho, isso tá difícil. Se o tempo curasse... Se o tempo... Se o tempo curasse... A farmácia venderia relógio. Não... Pula! Bota balde! Estou tão caseiro que dava pra eu cuidar de um sítio. Não, tá f*** com você! Estou tão caseiro... Se eu sou caseiro... Estou tão caseiro que dava pra eu cuidar de um sítio. Não é possível, você falou. É muita barata voadora se achando borboleta. Não, peraí! Fala devagar! É muita barata voadora... É muita barata voadora... Se achando borboleta... Querem ser borboleta! Só pra te amar! Eu te amo mais... Que o wi-fi! Eu te amo mais, não quero mais? Olha aí, tá vendo? É isso? Calma! Eu te amo mais... Que o wi-fi! Eu te amo demais... Eu te amo mais... Você... Você não faz? Calma! Eu te amo mais... Eu te amo mais... Eu te amo mais... Que o wi-fi! Eu te amo mais que a veia! Prova de amor... É dividir a senha do celular! Ah, que difícil! Nada... Natal! Nada é mais revolucionário... É o quê? Do que dinheiro sobrando... Natal, peixe... Fala! Nada... Nada! É mais revolucionário... Nada mais revolucionário... Do que... Baixa a música! Baixa a música! É o quê? Baixa a música! Nada é mais revolucionário... Sem... Do que dinheiro sobrando... Nada mais revolucionário do que... Diga-me com quem andas... Lápis de cor! Dinheiro! Diga... Com quem... Dinheiro! Diga... Com quem... Diga... Com quem... Andas... E eu direi... Se vou junto... Ele tá assim, ó... Diga com quem andas... Ave Maria, não dá mais delícia... Diga... Com quem andas... Te contei uma coisa... Diga com quem andas... E eu direi... Se vou junto... Ave Maria... Maluca! Pegamos vários comentários... No Twitter, no Instagram... Sobre você... Olha aí! E você vai... Responder essas pessoas, né? Normal, gente! É, normalzinho, sim! A primeira é... Você fez aquela brincadeira do filtro no Snapchat... De criancinha... Ah... E o Rafael Menezes falou... Tá parecido com o filho de Sean de Avião! Mas parece mesmo! Ficou igualzinho, gente! Eu não tinha visto esse comentário, sabia? Ficou igualzinho! Olha a cara de Enzo! Parece mesmo, Enzo! Adriana569 falou... Sobre Jennifer... A música é bem legal! Tipo assim... A gente odeia e ama! Aí a gente não quer cantar, mas ao mesmo tempo a gente acaba cantando! Fica na cabeça! Fica! Eu sei como é o nome disso aqui... 69 o quê? Adriana569! 69... Fica na cabeça mesmo! Você não quer escutar, mas você fica... Aí pronto! Já contagia, né? Já! A música de Enzo foi conhecida na voz de Gustavo Lima... Mas o cantor achou que não ia ser sucesso... Aí abriu mão da música! E isso ninguém fala, né? É verdade isso? Achei que tá doido esse cara aí! Gustavo pegou... Cantou... Tinha música no repertório dele... Pra fazer um trabalho... Só que é natural... Acontece em todos os artistas... Tem música e cai... Pelo ponto não tá no momento do artista... Aquela canção... Por não combinar tanto... Eu acho que a música tem endereço... E o endereço da Jennifer foi o GD... E deu certo mais... E eu e Gustavo... E a gente era parceiro mesmo... O Michel Marques falou... Gabriel tem mó desenvoltura nas câmeras... Poderia fazer qualquer coisa na TV... Muito engraçado ele... Também acho! Já pensou em fazer tipo assim... Mas qualinho do professor Raimundo? Rapaz... Eu tenho muitas ideias loucas, né? Na verdade... Quando a TV me descobrir mesmo... Na real... A gente vai ver a pressão... Eu vou te chamar pro meu programa, viu? O Guido Olini botou... Meus amigos antes do show do Gabriel Diniz... Ai gente... Quem é esse? Se tem música famosa... Acho que vai ser mó paia... Meus amigos depois do show... Muito bom... Surpreender o geral! Graças a Deus! Isso tem acontecido muito com você? Porque você tá nesse momento da descoberta do país... Verdade! Que você já é um estouro no Norte e Nordeste... E agora o país inteiro tá começando a te conhecer cada vez mais... Você vem sentindo isso? Isso é bacana por quê? Porque a Jennifer deu oportunidade pra gente... É... A gente já era bem pra caramba... Você sabe... Lá no Nordeste... E a Jennifer deu oportunidade da gente... É... Ir em outros locais que a gente não tinha ido... Gente... Eu amo quando você vem pro Rio! É, eu também gosto! Eu adoro que a gente conhece... Só não posso morar aqui, né? Não acho! Não acho! Tem uma galera que não dá pra se juntar muito... Se não dá ruim! Se não dá ruim! Ó... Gabriel vai estar com a gente no FM o Dia... Vai estar num acústico maravilhoso... Que vai estar também aqui no nosso canal da Rádio FM o Dia... O show completo! Beijinho! Um beijo! Se inscreva no canal da Rádio FM o Dia... Compartilha esse vídeo do Gabrielzinho... Quebra tudo que tá super top, super bacana... Essa brincadeira da gente! Beijo! 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 Tchau!